Mas parece que tá tudo bem. Ué, o que é isso? Quem que é aquela pessoa ali? Cês tão vendo? Que tem uma pessoa... Ué, sumiu? Tinha uma pessoa bem aqui. Galera, é o seguinte, eu acabei de chegar da academia e olha o grude que fica quando a gente sai. Uma horinha fica um grudezinho danado, porque ela fica aqui no quarto, né? Quando a gente sai. A gente não demorou, foi uma horinha só. Mas a hora que volta, parece que a gente ficou décadas fora, sabe? E ela ficou super feliz. Inclusive, gente, hoje aconteceu uma coisa, que a bonita fugiu, tá? Essa boniteza aqui fugiu, gente. Fuzi de casa pela primeira vez. De casa não, né? Que ela tava ali. Acabou que a gente encontrou ela. Encontrei. Ela tava na casinha dos irmãos dela. Eles tinham ido pro pet shop. E a porta tinha ficado aberta. Ela desceu. Olha o caminho que ela teve que fazer. Teve que descer as escadas, que a gente nem sabia que ela conseguia. Passou pela área do meio, viu a porta aberta, saiu e foi lá pra fora, entendeu? Terrível, inclusive, tá? Mas enfim, graças a Deus ela tá bem. Tá querendo descer pra pintar. Cadê o papai? Papai, papajinho. Olha aí o papajinho. Cuidado pra ela não lamber essa camisa que tá com essa aí. Tava com saudade, tava com saudade, gente. Eu tava com muita saudade. É muito linda essa camisa. Inclusive, gente, vim aqui ver os cachorros e olha só. Quem foi que tirou o negocinho? Foi o Mike, né? Eles vão... Meu Deus, olha o tamanho do pulo que tá deixando. Olha isso. Pegou. Não era pra pegar. Olha isso. Ele pegou o trem. Me empresta. Me empresta. Olha só, eles vêm todo bonitinho. Já lá e tira. Quem deixou? Quem desceu? Mamãe, tira. Não descei. Eu vou ter que marcar uma veterinária pros cachorros. Porque eu tô achando que o Mike engordou muito. Ele tem um problema na patinha. Então acho que isso pode estar gravando, sabe? Porque hoje o cara que vem buscar eles pro pet shop foi pegar ele. Ele sentiu muita dor. Então eu vou chamar a veterinária pra olhar eles. Que foi, amor? Nossa, nossa, porque caiu. Bate palminha pra galera ver. Bate palma. Pede. Nossa. Vocês viram que ele voa em vocês, né? Bate palminha pra galera ver. Pede palminha. Palminha, palminha. Ixi. Vocês tão vendo, né? Agora depois dessa vocês vão ter que se inscrever no canal. Porque o cachorro sabe acertar palma. Bate palminha, amor. Bate palminha. Pede palminha. Ixi. Parabéns. Eu vim aqui porque eles estavam latindo um pouco aqui pra fora. Tem tempinho, sabe? Eu falei, ah, nossa, depois eu vou lá olhar, né? Mas não parece que é nada, né, gente? Enfim, eu não tô vendo nada. Mas eu vou ir lá embaixo, dar uma olhada. Porque eu fico com muito medo de ser guaxininho, cobra, alguma coisa assim. Que foram coisas que a gente já encontrou aqui, né? Na verdade, cobra não. Mas outras pessoas já encontraram cobras nas suas casas. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas enfim, eu acho que não tem nada não. Tá tudo bem, tranquilo. Esses dias eu vi um guaxininho ali, né? Aquela vez. Mas eu sempre venho aqui pra dar uma olhada. Pra ele não fazer nada com os cachorros, né? Porque, enfim, ser atacado por um guaxininho deve ser muito bom. Mas parece que tá tudo bem. Ué, o que é isso? Quem que é aquela pessoa ali? Vocês estão vendo? Que tem uma pessoa... Ué, sumiu? Tinha uma pessoa bem aqui. Com um rosto aqui. Que estranho. É sério, gente. Eu acabei de ver uma pessoa ali, tipo, com um rosto olhando pra cá. Eu não sei se vocês conseguiram ver. Eu não sei se pegou no vídeo, mas tava bem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nessa árvore. Deve tá ali ainda. Ei! Quem é? Tá tudo bem? Gente, eu acabei de ver. A pessoa tá bem aqui. Ué, será que se escondeu? Parece que se escondeu atrás da árvore. Ai, gente, que coisa bizarra. Eu vou voltar. Vem! Vem, Tadimani. Vamos subir. Meu Deus do céu, que coisa estranha. Gente, que estranho. Parecia que a pessoa tava com uma máscara, mas agora eu não tô vendo mais. São tantas árvores, mas era na árvore de lá. Ai, meu Deus do céu. Melhor eu voltar. Eu vou ficar aqui dentro, gente. Que coisa bizarra. Eu acabei de ver uma pessoa ali. Eu preciso trancar a porta. Ai, meu Deus. Deixa eu trancar. Deixa eu ver se a janela tá... A janela tá aberta. Gente, que coisa estranha. Tudo bem aqui, ó. Ali tem câmera. Eu posso pedir pra ver depois a câmera do condomínio. Pra ver se, sei lá, se eles conseguem encontrar alguma coisa. Porque aqui tá muito estranho, tá? Eu vou fazer o seguinte. Lá do meu banheiro, eu tenho uma vista, talvez melhor, pra ver a floresta. Eu nunca olhei 100% de lá. Mas eu sei que tem vista da floresta. Ou, sei lá, do estúdio também tem, mas não tem janela. Eu vou olhar lá em cima pra ver se eu consigo ver algo. Olha só. Já tô aqui em cima. Preciso tomar cuidado, porque eu tô andando em cima da banheira. Eu preciso abrir isso aqui. Gente, não dá pra ver nada, né? Só dá pra ver ali. Se alguém passar ali, ó. Tá vendo? Eu vou conseguir ver. Sério. Que coisa estranha. De verdade. Ai, não tá abrindo. Eu posso abrir essa janela daqui. De verdade. Que coisa mais estranha. Olha só. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa ou alguém? Gente, vocês têm noção que eu tava sendo observada? Por alguém. Tipo, eu nem conheço. E a pessoa nitidamente, tipo, quis se esconder, entendeu? Eu vou deixar essas janelas fechadas. Porque, assim, a casa tem que ficar toda fechada, gente. Sabe por quê? Senão muita coisa bizarra pode acontecer, tá? Eu vou sair daqui de cima. Nem era pra eu estar subindo aqui. Eu não posso fazer isso principalmente sozinha. Galera, eu não sei o que eu faço. O Brennan acabou de sair. Ele teve que ir no supermercado pra comprar algumas coisas pra gente. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui, tipo, no quarto até ele chegar. O problema é que esse quarto fica quente. Inclusive, eu trouxe a Amora. O que foi, mamãe? O que foi que você tá latindo? Ah, o que foi, filha? Você tá assustada? Vem cá, vem. Vem na mamãe. A mamãe vai ficar com você. Quando ela fica assustada, ela fica assim, gente. Eu acabei entrando correndo. Porque eu tô com medo. Tinha alguém lá. Eu tenho certeza. Eu sei que os cachorros estão bem em segurança. Porque eles começam a latir muito quando eles veem alguém. Então, eu tenho quase certeza que essa pessoa não conseguiu entrar aqui em casa, entendeu? Por isso que eles estavam latindo. Às vezes a pessoa se aproximou demais pra ver alguma coisa. E a hora que os cachorros apareciam, a pessoa se assustou, entendeu? Faz todo sentido. E aí, ela ficou lá observando, viu? Que eu cheguei às vezes pra ver o que que era. E ficou observando. Só que eu vi. É isso que a pessoa não esperava, entendeu? Agora o estranho é que tava com uma máscara, gente. Pera aí. Ontem aqui em casa, gente, um tal de Smiley, que vocês falaram que era esse nome, entrou aqui. Era um cara com uma máscara. E ele entrou no quarto da Lívia. Eu vou botar um take aqui pra vocês verem. E ele entrou no quarto da Lívia. E ele entrou no quarto da Lívia. Vocês viram aí, né? Pois é. Esse cara entrou aqui. Eu tô achando que era a mesma pessoa. Só que o moletom tava diferente. Não era branco, era preto. Era uma blusa com capuz preta. Será que ele trocou pra gente não conseguir reconhecer a identidade? Algum tempo depois... Galera, é o seguinte, parece que o Brenner chegou. Eu tô escutando os barulhos lá embaixo. Pelo menos eu espero que seja ele, né? Meu bem? Meu bem? Você chegou? Você voltou? Eu vou descer aí. Meu bem, é o seguinte. Tinha alguém observando a casa, tá? Eu... É sério. Eu vi lá... Eu vi... Eu aguento mais esse assunto. Ah, escuta. Eu vi na floresta. Os cachorros latiram. E aí eu desci pra ver o que que era e tudo mais. E de repente eu vi uma movimentação estranha. E uma pessoa tava olhando entre as árvores. Amor, mas aí sinceramente não tem o que a gente possa fazer. Sabe o que a gente pode fazer? Hã? Avisar os seguranças pra ele lá agora. E falar pra pessoa parar de ficar vigiando a gente. Então vamos fazer isso, tá? Tá, eu vou fazer isso aqui então, tá? Tá, eu fico mais tranquila. Eu tava esperando que chegar. Porque eu tava sem saber, gente. O que que eu ia fazer, entendeu? Eu acho que isso vai ser bem mais tranquilo. Eu não sei não. Não tá parecendo que tá mais lá, entendeu? Olha só. Vocês tão conseguindo ver alguma coisa? Eu acho que às vezes, sei lá, a pessoa viu o que eu vi. E acabou saindo dali, entendeu? Olha só. A floresta agora tá bem tranquila, bem parada, parece. Tudo bem que provavelmente pra eu conseguir ver mais perto. Ver exatamente. Eu ia ter que ir lá, mas eu não tenho coragem não, gente. Eu acho melhor eu ficar aqui dentro de casa. Que é um lugar seguro. E às vezes também, foi só uma pessoa que tava fazendo algum tipo de caminhada ali. Eu acho que depois de tantas coisas que aconteceram, eu fiquei meio assustada, sabe? Com tudo. Às vezes a pessoa tava fazendo uma caminhada aqui atrás, na floresta. O que, por incrível que pareça, acontece bastante. E eu simplesmente fiquei muito assustada, entendeu? Enfim, gente. Eu espero que isso realmente não seja nada. Mas o Brani já falou com inseguranças. Então eles vão dar uma olhadinha. O Brani já falou com inseguranças.